Muito bem, então vamos lá, eu tenho aqui a ficha corrida dessa cidadã, olha só gente, estamos falando aqui com a Erika Caramelo, co-fundadora e CEO da Dixel Gaming, daqui a pouco a gente vai falar Dixel Gaming para você dizer o que é a empresa, porque a gente pensa, é mais um estúdio de game, não, não é, mas a Erika tem formação em publicidade pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, confere Erika, é doutora em educação, arte e história da cultura, o que não é pouca coisa, põe muito cidadão no bolso aí, pelo Mackenzie, e tem uma tese que olha só gente, fala sobre a indústria de jogos brasileiros independentes e originou um artigo publicado na Universidade de Coimbra, em Portugal, e aí eu aproveito então essa, continua tá gente, você que está nos acompanhando aqui, tem mais para falar, eu estou só aqui nas primeiras duas linhas da bio da Erika, né, Erika, fala para a gente então, por gentileza, dando uma boa noite aqui ao nosso público, né, o que é Dixel Gaming? Boa noite, mais uma vez, então, Dixel Gaming não é um estúdio de games, eu já tive um estúdio de games no passado, e a Dixel, ela é fruto, inclusive, da minha tese de doutorado, né, isso foi algo que, quando eu saí do doutorado, eu falei assim, ah, meu, eu não vou publicar tese, às vezes eu sou um pouco, um pé no mercado, um pé na academia, e aí eu resolvi, junto com alguns amigos, abrir a empresa, e a empresa, a ideia era fazer o que eu senti falta durante a minha trajetória como desenvolvedora de games, enquanto dona de estúdio, né, que era justamente fazer essa ponte da parte de marketing, da parte de comunicação, porque é muito difícil você cuidar do produto, né, ainda mais com estúdio indie, né, estúdio pequeno, você cuidar do produto, você cuidar de prospecção comercial, você cuidar de, é, da parte de marketing, de comunicação, de participação em eventos e tudo mais, e também, assim, chegou uma altura na vida, né, que eu já tô há 16 anos, tá completando agora, em janeiro, 16 anos na indústria de games, a gente já tem uma certa idade e tal, tem um pique, assim, pra virar à noite fazendo produto e tal, não é muito mais o nosso negócio, a gente começa a ter uma boa rede, um bom network, né, então, a decisão foi justamente de fazer essa ponte, ajudar as pessoas... Encontrar os talentos, né? É algo que sempre permeou a minha vida por ser professora universitária também há 18, 19 anos que eu leciono, então, só na área de games já se vão 10, 11 anos, então, com isso, era muito fácil encontrar esses talentos e que também eu sempre percebi que tinham essas mesmas dificuldades, né, e aí eu faço justamente essa ponte com a Dixiel, eu trabalho com a parte de comunicação e marketing dos estúdios, né, e levo eles pra eventos, faço todo um trabalho de PR e tudo mais, a publicação dos jogos, faço também uma mentoria, né, porque isso aí vem do viés acadêmico e, por outro lado, outro público que eu atendo, né, eu acabo trabalhando como uma curadoria de games, né, que eu aí volto pra minha área de formação, que é publicidade e propaganda, de trabalhar com agências digitais, com empresas digitais, com marcas, com investidores, que é algo que eu também já fiz bastante, né, esses pitchings e tudo mais, justamente pra apresentar os games dos índices, então, eu justamente sou uma intermediária ali pra fazer essa ponte e trabalho com um viés muito de diversidade, porque eu acredito que a diversidade é o que tá fazendo realmente a diferença na indústria criativa, né, a partir do momento que você tem outros olhares e tudo mais e também, além disso, são as pessoas que acabam estando mais excluídas também da indústria de games como um todo. Sem dúvida. A gente vai falar bastante diversidade ainda hoje, a gente tem só um viés específico pra essa questão, porque isso também envolve a sua carreira, a sua curadoria, né, mas voltando aqui à questão que envolve esse start que te deu de fazer essa ponte, como você chama, entre o desenvolvimento, entre os talentos que você encontra no mercado do desenvolvimento de jogos, né, e efetivamente o mercado, ou seja, aponta lá o que vai pagar a nossa conta, né, a gente cobra bastante tempo no mercado de games, o Drops tá indo pro sétimo ano, eu tô há década e meia nesse assunto, né, o que a gente mais vê, hoje até um pouco menos pra nossa tranquilidade, né, mas o que a gente mais viu ao longo dessa trajetória são estúdios de games brasileiros que de alguma forma tiveram algum problema em uma das áreas, não faltavam talentos no desenvolvimento, na programação, no design visual, na narrativa, né, no gameplay, no desafio, mas o conjunto dessas coisas nem sempre funcionava bem, ou pior, na hora de correr atrás pra procurar a publicadora, bater na porta de outras empresas que fizessem esse fomento, né, na hora de colocar a seu jogo na praça, né, eles falhavam de maneira muito terrível, né, essa ponte ainda hoje, ela me parece muito necessária, como é que você vê essa trajetória desse processo? Às vezes é difícil até explicar o que a gente faz, né, porque tem muita gente que acredita que eu seja dona de estúdio, e não é o caso, eu trabalho junto com os estúdios, a gente coloca ainda muito a mão na massa em função disso, porque eu acredito também que as pessoas, isso também foi uma coisa que eu detectei na minha tese de doutorado, foi de que as pessoas ainda, elas estão saindo com muitas deficiências do ensino superior. A gente tem pouco tempo até, em termos de faculdade aqui de jogos digitais, aqui no Brasil, a gente não tem muitos formandos ainda dentro dessa área, no entanto, tem uma demanda absurda por profissionais dentro da área de games, que a gente viu que está só batendo recorde. No entanto, as pessoas que saem da faculdade, elas saem com uma formação, às vezes, ainda muito aquém do que o mercado necessita, né, e eu mesmo, quando eu estava com o estúdio, eu percebia que a gente ficava pelo menos três meses pagando salário para treinar para o pessoal, e isso para um estúdio pequeno é muito dispendioso, sabe, então isso é muito complicado, ou então você não tem necessariamente uma preocupação em você ter como o estúdio sendo a sua principal fonte de renda. Não digo que eles não querem isso, mas se encara ainda muito como uma brincadeira, às vezes uma postergação da adolescência, vamos dizer assim, né, e a gente percebe que dentro das faculdades, você tem um viés, às vezes, muito de ensinar ferramentas, mas você não ensina a parte comercial, a parte de que seu jogo realmente, ele tem que ter algo diferente para estar no mercado, porque as pessoas, elas se baseiam muito, né, os alunos e até mesmo os colegas, professores, se baseiam muito em sucessos que tem no mercado, mas os sucessos que estão no mercado não necessariamente fazem parte da nossa realidade, e aí é óbvio, né, então tem aquela coisa muito dispare, né, a gente tem um mercado independente, um mercado que ele tem um potencial criativo incrível, no entanto, você está ensinando somente ferramentas, e essas ferramentas ainda é de uma maneira muito restrita, então pensa assim, dois anos de pandemia, o pessoal trabalhando com máquina em casa, então é complicado você manter uma qualidade, mesmo em sala de aula, muitas vezes os computadores ficam muito a desejar, em função das engines também, né, da necessidade de processamento que elas têm, então se você for se basear simplesmente nisso, é complicado. A gente tem pouquíssimas faculdades de design de games aqui no país, né, a gente tem algumas incursões nessa área, e isso daí é o que justamente a gente pode fazer todo o diferencial, né, porque a gente tem uma indústria criativa muito rica, e a indústria de games está nisso, mas... A gente teve juntos agora na Campus Party, né, a gente teve com outros bons profissionais aí da área da atualidade, né, e estivemos à frente de um grupo que fez a avaliação dos jogos criados numa Game Jam dentro da Campus Party 13, que aconteceu agora em novembro em São Paulo, né, e aí num determinado momento a gente avaliou um jogo, né, e eu até comentei assim, para quem é dinossauro de games como eu, vai ver a semelhança entre esse jogo desenvolvido e o Robotron para o Atari VCS 2600, né, isso foi até motivo de chacota na hora, o pessoal deu risada, né, como que você lembra de Robotron, né, e isso me chama um pouco a atenção a partir dessa última resposta, você acha que falta no estudo que esse povo tem hoje na faculdade, um pouco dessa análise de mercado histórico mesmo, assim, para você ver casos, porque você fala assim, ah, o pessoal vai muito no último sucesso, né, assim, a gente até brinca, até que tem o cidadão que quer fazer o próprio GTA, né, o próprio Call of Duty, né, o próprio God of War, né, você acha que falta uma avaliação de processo, de criações, de acertos e erros, de estúdios e profissionais do passado, quando o cara era só programador, né, até a atualidade, você acha que isso ajudaria a ampliar os horizontes e pensar mais modelos de desenvolvimento de jogos, de negócios, de processos e tudo mais? totalmente, eu acho que as grades das faculdades, elas são muito engessadas, eu até defendo na tese uma sugestão até de uma, de um trabalho da minha orientadora, que é a Cláudia Hardag, ela trabalha muito sobre essa questão de módulos, né, a gente até já vê algumas faculdades começando a trabalhar com isso, se não me engano, a Belas Artes está com uma matriz curricular um pouco mais flexível nesse sentido, você entra ali na faculdade e você escolhe que módulos que você vai fazer, eu acho que isso é muito mais interessante, até porque você não deixa de ter os contatos do início da sua faculdade, né, então se alguém foi para uma área mais de programação, outro para uma área mais de negócios, outro para uma área mais criativa, você não deixa de ter aqueles contatos, porque eu lembro que isso funcionou muito bem na minha formação, boa parte dos meus amigos são jornalistas, os meus melhores amigos são jornalistas, e eu fiz comunicação social com uma base comum no início, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e depois a gente acabou se dividindo, e isso é muito importante, porque você tem perfis diferentes dentro de sala de aula, né, você tem junto ali, né, no início, você forma as amizades e leva para vir essa gente, e essa gente se complementa, e quando você tem dentro dos cursos, a gente também tem um outro, um outro grande problema, não só essa matriz curricular muito engessada, a demora de você aprovar novas grades, novas matrizes curriculares, isso é evidente, né, a questão de que você tem que seguir uma linha só, ou é da área de TI, ou é da área de design, então parece que as confluências são muito pequenas e que quando não deveriam ser, a gente percebe também que a própria questão da formação dos professores, muitas vezes, e às vezes não dá nem para condenar muito pela demanda de trabalho que a gente tem, versus também a questão de remuneração que é dada para um professor aqui, um professor de faculdade ganha hoje metade do que um professor numa escola de ensino médio ganha, numa escola particular, então assim, o que que acontece? Você tem uma extensa carga horária e você tem pouco tempo para adaptar conteúdos e ainda adaptar conteúdos para a área de tecnologia, então se você não está ligado direto nisso, você não consegue acompanhar, é muito complicado, assim, dada essas situações, e tem muito essa questão também dentro da área de games, como eu estava falando, e que tem até essa indicação no segundo censo da indústria brasileira de games de 2018, que diz o seguinte, que mesmo você pesquisando empresas da área de games, menos de 50%, era 49 ponto alguma coisa, tem como principal fonte de renda games, ou seja, as pessoas, elas acabam trabalhando em outras áreas para elas pagarem como se fosse uma espécie de hobby, então assim, eu acredito que assim, a gente está crescendo muito essa indústria, já temos bons estúdios com muitos jogadores e tudo mais, com alguns produtos bem consolidados, inclusive estúdios que eram pequenos e que se consolidaram nos últimos anos, mas não é ainda o quadro geral que a gente tem, não é esse, né? Dentro da área de esportes, a gente vê muito incentivo, inclusive estatal aqui no país, já entrando por esse lado também, de você valorizar às vezes campeonatos de jogos estrangeiros e não dar o mesmo valor, os mesmos incentivos para a indústria de jogos aqui no Brasil, então fica muito difícil você concorrer, né? Então você ser jogador muitas vezes vai ser mais interessante, mais viável economicamente falando, do que necessariamente você manter uma estrutura com bons equipamentos, com softwares licenciados, com salário todo mês, então isso é muito complicado para quem está nessa outra realidade, então tudo isso acaba não facilitando muito as coisas, o que vence nisso tudo, e eu também não quero que a gente né? Mas o que vem com muito é o amor das pessoas em função dessa área, mas nesse meio que está de amor, né? Em grande parte, esse é o disparador, na verdade, de muitos estúdios, né? As pessoas saem com a sua formação, alguns até mesmo sem formação, estúdios de, em média, cinco a dez anos atrás, as pessoas não tinham necessariamente a formação, mas juntavam-se grupos de, de apaixonados, né? Que um sabia programação, o outro sabia design, e as pessoas iam com a cara e com a coragem para desenvolver jogos, estou falando desse mercado brasileiro, que hoje já está relativamente bem estruturado como você cita, né? Porém, a gente tem uma questão que você comentou logo no começo também, que é esse fato de o estúdio chegar muitas vezes lá na Dixiel, né? E você ter um trabalho de aperfeiçoamento daquilo, porque assim, o cara chega e fala assim, olha, eu já tenho um produto, eu já fiz um jogo, né? E você tem um olhar para o mercado, para o investidor, para as potencialidades, né? E você fala assim, cara, há muito a ser ajustado. Como é que você consegue fazer, fazer com que o estúdio trilhe um caminho mais adequado, né? Sem que as pessoas sintam que estão vendendo a alma ao mercado, né? E sem ofender também a qualidade do trabalho de desenvolvimento, que muitas vezes eu falo assim, então, bicho, o seu negócio vai até a página dois, né? E é difícil falar isso para algumas pessoas, né? Como é que é esse cotidiano? Olha, ainda bem que eu tenho essa formação em comunicação social, que às vezes me salva. O pessoal acha que não, mas isso salva bastante, assim. E também a questão da confiança, né? Até o fato de você ter já um respaldo, né? Em sala de aula, um respaldo acadêmico, um respaldo na área, né? Por tempo e tal. Mas também um jeito de você chegar. Mas acontece de um tudo, porque tem gente que chega com a ideia. Só que só a ideia não dá, eu preciso do produto. Sem o produto, eu não tenho como colocar no mercado. Então, é muito complicado. Eu falo assim, gente, aí você tem que começar a fazer assim. Se a ideia é muito boa e tem um grupo bom, a gente acaba falando assim, gente, cronograma. Quando que vai estar pronto? Quando que tem um early access? Quando que vocês estão pretendendo ter o jogo inteiro? O que vocês pensam em fazer? Então, tem todo... Essas reuniões iniciais, elas são um pouco complicadas, assim. Elas gastam bastante tempo. Ou então, a gente manda documentação, né? Aí tem estúdio que já vem com jogo e fala assim, mas vem cá. Você não vai ficar alterando tudo, né? Aí eu falo, mas a gente precisa tornar seu jogo comerciável, assim. Não tem muito o que fazer. Não, mas a parte boa, assim, é que tem... Geralmente, quem me procura é um público muito segmentado, porque sabe que eu trabalho com estúdios pequenos. Ô, Erika, eu tô divulgando essa live, mas deixa eu fazer uma pergunta complementar. Essa ideia de, tipo, fazer o jogo dos meus sonhos estraga muito o projeto? Sim. Porque a pessoa não tem limite, né? A pessoa não tem limite. A pessoa, tipo, você tem que... Não tem escopo. Olha, eu lembro muito da... A minha mãe, ela sempre... Eu tô ouvindo, tá? Só tô tirando meu rostinho aqui do live, porque eu tô divulgando. Não, tranquilo. A minha mãe sempre foi costureira. E eu lembro que, às vezes, chegavam uns croquis, assim, desenhados, malucos, assim, pra ela. Ela olhava praquilo ali e falava assim, mas como que eu vou costurar essa roupa? Como que eu vou cortar esse tecido? Então, é a mesma coisa também. Sonho não tem limite. Só que você precisa ter prazos. E, geralmente, a gente... Como a gente trabalha bastante com esse... Com essas questões de diversidade e tudo mais, a gente tem que aproveitar... E eu tenho esse viés já, né? Com a empresa, com a Dixiel comercial. Você tem datas comemorativas, digamos assim, que você tem que pensar. Então, por exemplo, uma data que é muito importante pra Dixiel é o Dia da Mulher. Sempre em placa a pauta. Por quê? Porque tem uma mulher à frente. Então, fica muito fácil de conseguir, assim, quantas mulheres se conhecem que trabalham com games. Ah, agora já tem bastante, mas a frente de negócios de games ainda são poucas. Então, é muito fácil de emplacar isso. Então, jogos com uma personagem feminina também não tem muitos jogos ainda. Então, é uma data muito importante. Então, tem algumas outras datas, questões de novembro com a questão do movimento Vidas Pretas Importam. A gente tem algumas datas de, sei lá, Dia do Índio. Todas essas questões, a gente precisa trabalhar com um cronograma. Eu trabalho com um cronograma de divulgação. Então, eu chego pras pessoas e falo assim, ó, então, quando é que a gente vai lançar? A gente vai lançar agora. Não, mas eu nem vi o jogo. Cadê o jogo? Não, a gente precisa de tempo, porque a gente precisa programar posts. A gente precisa programar. A gente tem agora um programa que é o Dixiel Play, que está justamente também em parceria aí com vocês, o Drops, né? Já está para sair o segundo episódio agora, no início de dezembro. Vamos falar do Dixiel Play ainda hoje também. Isso. Então, está ficando bem legal. A gente mudou bastante do projeto piloto. Do piloto, a gente já fez algumas alterações significativas. Até tem um grupo de meninas, tem cinco meninas trabalhando com edição, com posts. O negócio está ficando profissa. A equipe está crescendo. E a gente precisa de tempo. Não pode simplesmente estipular uma data, estou subindo na loja e... Não, não é assim que funciona. Porque eu tenho que tentar convencer jornalista. Tem que fazer release, tem que publicar um monte de coisa nas redes sociais. Não é assim. Então, essa falta de percepção é absurda ainda. Então, esse negócio de sonho versus realidade é aquela dualidade.